Olha, nós vamos destacar agora as ocorrências nas estradas que cortam o Mato Grosso. Na MT-010, que é aquela estrada que nós falamos agora há pouco, Daniel está aí de prontidão, começa aqui no trevo da Chapada e vai até a Corizal. Corizal não vai até lá na frente, até Rosário. Sai lá em Rosário. No trecho que liga Cuiabá, o distrito da Guia, dois carros perderam o controle e caíram numa ribanceira. Sete pessoas ficaram feridas. Uma delas é a filha do prefeito de a Corizal, como nos mostra o excelente Daniel Santos. Conta para nós e para o povo do cadeia. Rodovia MT-010 ou a popularmente conhecida como Estrada da Guia. E mais um acidente, um capotamento, detalhe. Pouco mais adiante, você já pode ver aí, em meio a essa escuridão toda, as imagens do Marco Xavier. Pouco mais à frente, já tem um veículo capotado ali, ó. Veículo com as rodas para cima. Dá para ver aqui a distância, um veículo de passeio. Vermelho. Com as quatro rodas para cima, um acidente grave, um capotamento. As vítimas já foram retiradas com a maior urgência possível. O SAMU já esteve aqui, naquela correria, uma ambulância também que saiu de a Corizal. O prefeito de a Corizal está aqui, inclusive. Prefeito, entre as vítimas estava a sua filha, é isso? A minha filha e o namorado dela. Acabaram de jantar a Corizal e vieram para cá. Pelo que ela me contou aqui, graças a Deus, não aconteceu nada com ela, né? Esse, eu vim a vir em média de 40, 50 por hora aqui. Tinha vários carros e vim a vir em um carro atrás, vim a vir em alta velocidade. Vim a vir em alta velocidade. Vim a vir em sentido Cuiabá. Indo para Cuiabá, em alta velocidade. Onde eu tenho de parar, bateu na traseira do carro dela e jogou ela para lá, ela capotou para lá e outro carro capotou para cá. Graças a Deus não teve nenhum machucamento muito grave, né? Que é um dos veículos. Um dos veículos. Tem um segundo lá. O outro da minha filha está ali, do lado de lá. Quantas pessoas neste veículo vermelho? Pelo que me falaram, tinha cinco pessoas. Quatro adultos e uma criança. Não teve nenhum óbito no local, não. Graças a Deus não teve. Reduz a intensidade da nossa luz só para a gente mostrar. Gente, isso aqui é um breu, uma escuridão. Então, se o farol não estiver bem regulado, dificulta ainda mais a visibilidade. E neste momento, nós estamos gravando, está chovendo, está garoando. Agora deu uma diminuída, mas já choveu bastante. Um pouco mais do lado, prefeito. O senhor pode nos acompanhar, por favor, para mostrar aqui? O veículo que caiu aqui é o veículo da sua filha. Minha filha. O cara bateu na... Qual o nome dela? Maria Betânia. Maria Betânia. Ela foi encaminhada para onde, prefeito? Já foi para Cuiabá, no São Paulo. Aqui, ó, Xavier. Olha só onde o veículo entrou. É uma ribanceira que dá mais ou menos uns cinco metros. De altura. Olha só onde o veículo foi parar. Estava sentido Cuiabá e acabou parando o sentido Acorizal. Desceu isso aqui, ó. Arroçou o mato. A terra também, uma terra fofa. Aqui, um cascalho, né? Misturado com aquela terra mais solta. E foi parar ali embaixo. Também parcialmente destruído, ó. A base em cima já está comprometida. Para-brisa também, todo quebrado. Mais um acidente. Acidente grave, abatida. A gente fala de buracos na rodovia. Algumas imperfeições. Houve aqui um tapa-buraco. Viu, Edivaldo? Fizeram aqui um tapa-buraco paliativo. Mas, mesmo assim, há alguma diferença, né? Algumas ondulações aqui por perto. Agora, imagina isso aqui, ó. Ó, é água. Água acumulada, ó. Ó aí. Água. E nessas imperfeições, acumulam-se água. Olha só o veículo que vai passar ali agora. Dá para ver, ó. Pelo farol, ó. Buracos. E água acumulada sobre a rodovia. Portanto, os dois veículos envolvidos nesse acidente. Sete pessoas feridas até aqui. Uma criança. Ambos aí levados para o pronto-socorro de Cuiabá. Com as imagens do Marco Xavier, o apoio do Juarez Emílio. Daniel Santos aqui da 010. A Estrada da Guia, como é popularmente conhecida, para o Cadeia Neles. A Estrada da Guia, como é popularmente conhecida, para o Cadeia Neles.